da comunidade do S, nesta segunda-feira, no local vai ser construído um condomínio. Até lá, os antigos moradores vão receber auxílio-aluguel, como mostra Poliana Sorrentina. A Prefeitura Municipal de João Pessoa começou hoje o trabalho de demolição das casas aqui da comunidade do S, no bairro do Roger, justamente com o objetivo de revitalizar essa área e urbanizar também. A gente quer saber a opinião dos moradores sobre esse trabalho e a gente chamou aqui o seu Zé. Seu Zé, o que o senhor está achando desse serviço que começou hoje? As casas estão sendo demolidas? Vocês têm essa expectativa de conseguirem um novo imóvel? É, isso foi prometido no começo dessa gestão, né? E a gente acreditava, e realmente está acontecendo agora. Na verdade, incomoda alguém, a gente sabe disso, mas é um incômodo apenas temporário, que para o melhor, né? É um incômodo necessário. Necessário, sem dúvida nenhuma. Isso tem que acontecer. A gente não pode fazer uma coisa sem acontecer outra. É a causa e efeito, né? A gente sabe disso. Quais são os problemas aqui da comunidade? O problema antes é enchente, muita lama. Nós reivindicamos várias vezes, realmente, que as habitações têm que ser feitas. Nós não temos esgoto sanitário. Enfim, é problema quase generalizado, né? Hoje é um dia histórico para os moradores aqui da comunidade do S. Como foi para o bairro São José, para Saturnino de Brito, para o Timbó, áreas de risco na cidade de uma pessoa que nós resolvemos. E agora estamos resolvendo mais uma área de risco na nossa cidade. Então, um momento especial. Estamos fazendo a transferência de 157 famílias que vão morar num aluguel pago pela prefeitura, numa casa com aluguel social. Depois, elas vão retornar para morar aqui na comunidade. Já que nós vamos construir aqui mais de 430 apartamentos. Além disso aí, a saída deles aqui, momentaneamente, é para que a obra de infraestrutura possa avançar mais ainda. Aqui a gente está fazendo drenagem, pavimentação. A gente está fazendo algo que é muito importante em relação ao esgotamento sanitário. A gente está fazendo intervenção também de padronização de calçadas. E vamos ter aqui também áreas de esporte e de cultura. Vamos ter quadra poliesportiva. A gente vai ter um galpão cultural aqui. Nós vamos ter um espaço também para os pescadores. Uma caissara para os pescadores que moram aqui na região. box para quem trabalha com comércio e que continuar comercializando seus produtos. Então, é uma transformação gigantesca que nós estamos fazendo. Na vida das famílias e na própria comunidade. Isso está sendo julgado...